Olá, o meu nome é Susana Lourenço. Eu ajudo pais, mães, a decorar as festas dos filhos com produtos únicos e feitos por mim. Também ajudo na parte do planeamento das festas e na organização. Porquê que eu decidi participar no KDF Live? Eu já participei em alguns e já sei o impacto que isto traz no meu negócio porque estes momentos de KDF são momentos de trabalho e de foco e de concentração e dão um boost enorme de energia e de foco e de clareza ao meu negócio e aos passos que ando a dar. Este em particular foi sobre webinars. Eu já tinha feito um webinar, já tinha assistido às aulas do KDF mas fiz o webinar e fiz seguindo um pouco das aulas mas uma pessoa inventa sempre um bocadinho, não é? E este KDF sobre webinars foi espetacular, foi muito intenso mas efetivamente deu uma estrutura e uma framework fantástica de como a gente deve estruturar, como a gente deve... os passos todos que a gente deve seguir e pensar para organizar e planear um webinar e toda a oferta que vem daí. Portanto, este conhecimento que adquiri estes três dias foi muito bom porque realmente deu-me esta clareza em relação a este processo de criação e de implementação de um webinar. O impacto que isto traz para o meu negócio é efetivamente... dá-me esta clareza e dá-me este foco e esta energia para fazer uma coisa bem estruturada e dá-me esta confiança de que o próximo webinar vai ser muito melhor do que o primeiro porque foi bem estruturado e foi bem pensado e portanto eu tenho a certeza que vai correr muito melhor do que o primeiro em termos de resultados. E o que é que eu gostaria de dizer a uma pessoa que esteja a pensar participar? Eu sempre quero esta oportunidade desde a primeira vez que eu quero sempre participar porque realmente estes momentos são espetaculares porque estamos com outras pessoas passam pelos mesmos desafios que nós e portanto com outros pares que são empreendedores e é muito interessante não só para recebermos conhecimento deles quando há aquelas salas, há momentos em que juntam umas quantas pessoas para trocarmos ideias e ajudarmos nos desafios dos outros e esses momentos são espetaculares e são muito bons porque por um lado as outras pessoas ajudam-nos em algum desafio que a gente tenha mas por outro a gente a ouvir o que outras pessoas dizem a outras sobre os desafios delas podem nos dar ideias para os nossos negócios mas também ajuda-nos que quando a gente está a ajudar o outro também conseguimos ter uma noção do que realmente já temos de conhecimento e isso também é muito interessante porque nos momentos em que pensamos no negócio do outro é que espera lá, estou a dizer isto e é boa é o conhecimento que já tenho também sobre isto, há estas três fases que são muito interessantes eu super aconselho, eu não vou, sempre que eu puder vou sempre participar porque estes momentos são importantes a gente às vezes no dia a dia cai um bocadinho numa rotina e estes momentos é como se fosse realmente um boost de energia e de foco no negócio e na maneira de pensar são muito interessantes e eu adoro participar nestes momentos muito obrigada ao Ricardo e à equipa foi espetacular este fim de semana, muito obrigada muito obrigada ao passo a 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 passo O que é isso?